Olha as piranha caindo na isca, passamos tudo no cartão à vista Olha o time fazendo recolhe, nós tamo no corre, nós tamo na pista Olha a bandida me olhando de novo, olha pro time só periculoso Olha no México os moleque doidos, senão nós explode que nem terrorista Bandida passa perto de telefone, e a gente passa na bandida liga Olha nós tipo parepa, paixota, matando o isque, uma parede que tá linda Olha o Japão, você já tá ligado, japonesa sempre pega de lado Olha o seu braço, lembra essa porra, conta a rola pra todos lá Olha ligada, não quero, não quero arrumar emprego Vou viver igual vagabundo, vou fuder... Ela é minha gaga, né vidro? Não quero arrumar emprego, vou viver igual vagabundo Vou fuder, 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 fuder Não quero arrumar emprego, vou viver igual vagabundo Olha as piranha caindo na isca Passamos tudo no cartão à vista Olha o time fazendo recorre Nós estamos no corre, nós estamos na pista Olha a bandida me olhando de novo Olha o time só periculoso Olha no México os Mike doce Não é de esporte, nem terrorista A bandida passa perto de telefone Onde a gente passa, rapaz, ainda liga Olha nós, tipo, parepa, paixona Marcando risco, rapaz, é putaria Olha o Japão, você já tá ligado Se eu for desata e me pega de lado Olha o seu braço, lembra essa bola Vou trocar a rola pra todos os nascos Tá ligado? Não quero, não quero arrumar emprego Vou viver igual vagabundo Vou fuder, 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 fuder com todo mundo Não quero arrumar emprego Vou viver igual vagabundo Vou pute, fuder, 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 fuder Eu quero arrumar emprego Vou viver igual vagabundo Vou pute, fuder, 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 fuder Transcrição e Legendas por Quintena Coelho